Fala, tio Chico, beleza? Cadu aqui de Curitiba. É o seguinte, eu estava vendo alguns comentários na internet sobre a Saara 300 e sobre até um evento que vai ter aqui em Curitiba, região metropolitana, que é um Saara Day, que é tipo para alavancar as vendas da Saara. Não sei se é só um evento de lançamento ou se está meio, né, uma estimativa de venda um pouco baixa, né, pelo fervo que aconteceu. Pode ser. Você acha que a Honda errou a mão no preço, né, de ter um preço inicial tão alto? E, assim, eu vi a moto ao vivo, sinceramente, foi uma evolução, né, se comparado com uma XR300 antiga, só que o nível de acabamento me desagradou muito, né, então a parte das manópolis ali, achei ter usado de mau gosto, ter usado da CG, né, da Bros, de modelos mais simples, a bolha, assim, achei ela meio fininha, e a da versão adventra, aqueles proteções de motor, é, assim, com um aspecto meio frágil, parece aquele ferro de garupeira de bicicleta, sabe? Então, não sei se isso vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Azuntes. Ou ela meteu o sarrafo lá em cima e falou assim, vocês comprem porque ronda é ronda e faz o índice que é OPP explodir. Queria saber a sua opinião a respeito, você acha que flopa, tem chance de flopar ou não? Pra quem não sabe, o índice que é OPP é quanto o otário pode pagar, né, um índice daqui do canal, quanto o otário pode pagar. E tá cheio de índice que é OPP aí, a ronda aplicando o índice que é OPP aí pelo Brasil. Mas é o seguinte, Cadu, um beijo, meu querido. Não acho que, óbvio que a Honda, ela tá completamente sendo uma empresa, como ela é, sacana com o brasileiro, botando esse preço, mas a questão não é a Honda praticou um preço errado, ela sempre praticou um preço errado na XRE. A questão é que ela continuou fazendo a mesma prática, com a mesma moto. A Saara 300, ela é uma XRE, mas que tem itens diferentes, é um facelift, né? Mas ela é uma XRE, galera. Ela tem a... o motor melhorou, tá mais confiável, os itens de segurança da moto melhorou também, de itens de segurança melhoraram na realidade. Então a moto, ela teve um upgrade de segurança, de maior confiabilidade, isso é um fato. Mas é uma XRE, galera. Eu já tinha falado lá antes do lançamento da moto, ó, a gente vai manter suspensão, é tudo XRE. E é o seguinte, não me surpreende, então eles botaram o meu preço, aqui em Salvador a XRE era vendida a 37 mil reais. Era mais cara, inclusive, era 38, a versão Rally, 38 mil reais. Tô falando sério, aqui em Salvador a versão Rally da XRE 300 era vendida a 38 mil reais. Mas a BMW G310GS era vendida a 38 mil reais. Então não tem diferença nenhuma. Continuou praticando o mesmo preço. A diferença é a concorrência. Então a percepção que nós estamos tendo de, opa, tá muito caro, que absurdo, a moto não vale isso. É por causa da concorrência. Mas essa percepção, Cadu, é somente para as regiões metropolitanas e grandes cidades. Você vive em Curitiba, eu vivo em Salvador. Então nós temos opções. Pessoas que moram em São Paulo, capital, capital Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Essas pessoas, elas têm acesso, Porto Alegre, elas têm acesso a concessionárias de outras marcas. E algumas já têm em Badiade, que é o caso daqui de Salvador. E, se não me engano, Florianópolis. Curitiba parece que vai abrir por agora também em Badiade. Assim como, eu soube, né, parece que vai ter uma em Curitiba em breve. Soube recentemente, tá? E em Belo Horizonte já está para lançar. Então, mais concorrência. Então, a percepção das pessoas que observam marcas concorrentes com motos melhores e com preço igual ou inferior é imediato. Então, eu disse assim, putz, não vale, não vou pagar isso. Não vou ficar na fila de espera. Eu não vou ser obrigado a fazer um consórcio para comprar esta bosta. Então, as pessoas, elas ficam muito mais incomodadas e simplesmente não compram. Quando estão nessas cidades com mais opções. Mas, eu lhe garanto, Cadu, é uma visão muito específica de quem está nessas regiões. Porque o pessoal do interior não tem opção. O pessoal que está a 600 quilômetros de uma concessionária BMW, concessionária Badiade, concessionária Triumph, concessionária de outras marcas. Até mesmo em Amarra. Porque tem regiões do interior que sequer tem Amarra para poder, o Cabo, comprar uma Lander. Você entende? Então, a percepção dessas pessoas é, não tem jeito, eu vou ter que pagar isso mesmo. E aí, a pessoa se submete. Porque está muito distante de uma concessionária. Então, para essas pessoas, comprar essa moto é uma questão de, não tem opção. Então, elas compram. Agora, tem outra questão. Será que para a Honda, e aí vem um ponto. Eu não tenho esses dados estatísticos, então eu estou aqui tirando do meu nariz. E eu sou muito sincero para falar para vocês que eu estou tirando isso do meu nariz. Mas o Ricardo, ele diz que alguns criadores de conteúdo tiram do esfíncter. Eu não. Eu tiro do meu nariz. Provavelmente, e eu estou tirando do meu nariz, a quantidade de venda de Saara 300 no interior não é tão impactante quanto das grandes metrópoles. No interior, muito provavelmente, se vende muito mais motos de 160, Brosta, CG. Essas motos mais baratas e motos mais acessíveis. Então, imagina no interior, o Caboclo pagar 38, 37 mil reais na Saara. Vende muito menos do que nas grandes metrópoles. Então, de qualquer forma, a Honda, mesmo não dando opção no interior, ela não tem tanto, e eu repito, eu estou especulando, tirando isso do meu nariz. Provavelmente, a Honda não tem tanto giro assim dessas motos. Então, pode ser que a Honda esteja percebendo, e eu estou dizendo pode ser, porque eu não tenho os dados segmentados por interior, cidades. Não tem esses dados. No dia que eu tiver esses dados, eu vou trazer aqui para vocês. E pode ser que a Honda esteja percebendo aí um problema. Mas, nas grandes metrópoles que tem Bajaj, BMW, Triumph, principalmente agora que está chegando essas motos de 40 cilindradas, 40 cavalos, desculpa, 400 cilindradas e 40 cavalos da Triumph, Bajaj oferecendo motos a menos de 30 mil reais, 25 mil reais com 40 cavalos, mesmo não sendo Trail, e não sendo da mesma categoria, mas dane-se, é moto boa. Tendo Yamaha com Lander, que ainda assim, mesmo sendo uma moto manca, é uma opção viável, e mesmo aumentando o preço, mas é 10 mil reais mais barata do que uma Saara. Então, é um valor tão absurdo. E a Honda, ela realmente, ela não liga, galera. Ela não liga. BMW, sendo mais barata do que uma Saara. Chega a ser uma piada. Uma moto de 34 cavalos premium, com guinche limitado, 3 anos de garantia da BMW, muito melhor, é mais barata do que uma Saara. A Honda não liga, galera. Eles têm 74% do mercado. Realmente, eles não estão nem aí. Mas, as coisas estão mudando, e a percepção do consumidor também muda com a concorrência. Então, viva a concorrência. Olha só que interessante. Como é bom ter concorrência. E legal é quando chegarem mais montadoras. Quando chegar a Nova Himalaya, 450, 40 cavalos, que vai ser uma moto que vai brigar com o Saara. Ah, vai. E onde tiver Royal, também vai pro pau. Vai entrar na briga. Então, olha que legal. Concorrência é sempre saudável. A Honda, ela nunca viu tantas motos entrando na briga, com maior potência, maior segurança, maior qualidade, com preço abaixo da sua moto. Até então, a mais vendida da categoria Saara. Quer dizer, XRE, né? Saara agora. Então, é essa percepção que muitos estão tendo. E a questão vai aumentar mais ainda essa percepção. Essa percepção de disparidade do preço. Isso é bom. O brasileiro, cada vez mais, tendo essa percepção de indignação, de disparidade de preço, de valor, dizendo assim, mesmo que o trouxa fale lá, Honda é Honda, mas vai ter alguém dizendo assim, Honda é Honda, mas peraí, meu amigo, você vai pagar 10 mil reais a mais nessa bosta? 10 mil reais nessa moto? Olha essa moto que tem 40 cavalos, amiguinho. E é 10 mil reais mais barata? Ou, 5 mil reais mais barata? Gente, 5 mil reais você paga imposto, você compra EPI, você compra todos os equipamentos da moto e viaja. 5 mil reais. Entendeu? Já sai com a moto pronta para viajar e ainda viaja. Dependendo da distância, você ainda curte a viagem e volta. Com 5 mil reais de diferença. Você pegando a moto, melhor. Então a Honda, talvez nesse período aí, nos próximos anos, ela comece a mudar aí sua postura, porque ela vai perder aos poucos, lentamente, mas muito lentamente. Vai perdendo um pouco de mercado para alguns segmentos. a Saara 300 é o início da distorção mesmo, do quanto as pessoas estão percebendo a distorção. E eu estou cravando a Saara 300, porque com a CB300F não houve essa percepção. Claro, muitas pessoas ficaram indignadas 30 mil reais em uma moto de 24 cavalos e meio. Mas ainda assim, não perceberam o impacto. Não sentiram o impacto. Porque de 30 mil reais para 37 mil reais de uma Saara é muita coisa. Para uma moto que tem o mesmo motor e uma Trail não justifica. Não justifica. Outra coisa também, fora da Saara, que já já vai flopar também, R15. Está no hype, mas já tem concessionárias, e eu digo daqui de Salvador, vendendo essa mesma moto a 24 mil reais. O hype vai passar já já. Aguardem. O hype vai passar já.